oi meus amores, bom dia você está começando mais um vlog aqui no meu canal hoje é no domingo aviso que vai ter vlog todo dia vou tentar editar os vídeos todo dia para mandar para o canal todo dia estou aqui, vai dar 8 horas da manhã estou dando uma volta com a Índice na rua com esse carro barulhento dela e é isso, então acompanha aí meu dia como vai ser o aniversário dela está chegando e eu estou super animada estou mega ansiosa gente mega ansiosa primeira vez que eu gravo na rua não tem vergonha por enquanto, vai bater de frente com alguém então é isso, acompanha aí meu povo então gente, estou aqui sentada com a Índice nós estamos comendo biscoito gente, eu atravessei essa ponte aqui não sei se dá para vocês verem, está vendo atravessei essa ponte ali com ela no carrinho gente, isso aqui é com o cu na mão real com essa menina aqui nossa senhora criança é um pulo, né um quando tu já viu, já foi aí morrendo de medo mas deu tudo certo, não bagunça o cabelo não filha, ó sujando tudo sujando tudo sujando tudo então gente hoje eu acho que vamos tirar as coisas lá do do espaço lá onde eu vou fazer a festa da minha filha vão quebrar lá, vão botar cimento para ficar tudo restinho, para ficar tudo bonitinho para o aniversário da minha filha meu botar cimento não vai ser hoje porque hoje é domingo, né e as lojas estão tudo fechadas enfim a única que está aberta não entrega então tá o Uber não vai trazer cimento até em casa mas enfim vão tirar as coisas de lá hoje vão quebrar e é isso eu estou super ansiosa semana que vai começar a correria a namorada do meu irmão vai fazer os docinhos lá na casa dela então não vai ter como eu fumar enfim só vai não, vai ter como eu fumar sim um docinho que eu vou fazer enfim os salgados ela a namorada do meu irmão fez tudo ela, gente ela é uma mão na roda ela nossa, ela ajuda bastante ela ajudou bastante no chá revelação da Avis no meu chá revelação está ajudando agora na festa de um ano que continua ajudando pelo amor de Deus então ela já fez o salgado todinho então ela vai fazer ó está se sujando toda a filha vamos limpar ó pra que isso está na rua, cara parou fazer graça enfim ela já fez o salgado né aqui em casa botou na geladeira pra congelar chega no dia é só fritar ela vai fazer os docinhos para paraíza nossa senhora bom dia ela vai fazer os docinhos na casa dela um ovo fazer aqui em casa enfim ó outra coisa que ela também vai fazer na casa dela o restante tudo vai ser aqui em casa de comigo enfim então vocês vão acompanhar aí que falta ainda coisa pra me comprar pro aniversário da Ives e é isso esqueci de começar fala oi titia estou aqui ó prontona aberta quando cheguei em casa eu vou lavar esse carrinho dela que está sujo querendo fazer arte então gente é agora eu fiz outra parada outra paradinha aqui nós estamos comendo ainda descansando um pouco eu passei da minha casa né saí de onde eu estava passei da minha casa andei mais um pouco pra frente estou aqui sentada passei pelo campo de futebol né vai ficar um 8h58 vai dar 9h e estamos aqui vamos descançar um pouco vou ficar aqui até uns minutinhos antes de começar a encher né que hoje vai ter jogo vai que dá um ruzão bonito meninas que dada de hora eu estou toda feia toda feia no cabelo está uou estou cansado com calor então não vamos ficar aqui com esses lá bonitos aparecerem aquelas né filha né filha pegou o papel pronto agora eita agora não desgruda mais está suja filha está sujo o menino do cor riscado ô ô ô garota tu vai cair levanta fala oi fala oi metida não pode aqui ó neguinha não não vem cá sou nove e meia acabei de chegar em casa agora sua gente que calor já logo cedo de manhã mãe cheguei tomando uma vinha de coco não 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 estou falando eu sempre fui presa mas sempre fiquei em casa dormiu gente não dormiu agora eu vou botar ela no berço vou comer alguma coisa que eu estou com fome e vou agitar tomando meu café com meus dois pão um suquinho natural só que não assistindo um filme na Netflix limpando a sujeira do sofá como que ele está sem capa ai a minha filha está aqui direta e sujou nossa aqui está difícil de sair meu biscoito grudou aqui nossa senhora nem sei como que eu vou tirar isso nem dormiu gente só com estiloso ai estava acabando de arrumar lá o o sofá quando ela acordou eu botei ela aqui para me lavar uma blusinha dela ai vou tirar ela dai mais tarde eu limpo esse carrinho vim ou biguruia vinha estamos aqui estou dando dananinha para ela para enganar a fome porque a comida não está pronta a mamãe está fazendo ai estou aqui com ela ela brincando assistindo desenho e é isso vem danana vem 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 ah delícia gente ela começou a andar e pá ela começou a andar esses dias não tem muito tempo até que está indo muito bem já está se equilibrando eita 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 ai eu estou aqui dobrando as forminhas eu já dobrei algumas difícil fazer alguma coisa com essa menina principalmente papel porque ela adora papel adora mais rápido então gente são duas e doze fiz esse de dormir tá eu também vou descansar um pouquinho começou a chover para ver se dá uma humanizada ai no calor enfim e é isso daqui a pouco eu vou tentar editar o vídeo né então é isso gente daqui a pouco eu volto então gente são três e quarenta e nove a minha princesinha acordou é eu vou botar uma blusinha nela um shortzinho que está frio não está frio né deu uma esfriada aí eu vou botar né meu amor tira a pepeta tira a pepeta dá um sorriso bem lindo né meu Deus ai que morena maravilha é agora eu vou da mamar para ela tá gente vou lá para o mingau dela tira 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 meu amorzinho todinho então gente acabei de fazer o panela então gente Acabei de botar o panelo Agora eu vou fazer o mingau dela Eu vou fazer de mucilão, tá, gente? Então, a partir do momento que eu dar mamar pra ela Eu não vou fazer mais nada Aí eu vou deixar o meu celular carregando Porque ele tá com 5% Então, se eu fazer alguma coisa Eu mostro a vocês Então, eu vou lá fazer o mingau dela Tá? E vou deixar o meu celular carregando Então, amores Naquela hora que eu falei que eu ia dar mucilão Pra ela, eu não dei mucilão Eu troquei, eu dei vitamina pra ela, tá? Botei banana Maçã Uma colher de mucilão e açúcar Aí depois A minha mãe tava limpando o banheiro, né? Deixou tudo limpo no dia da festa Tudo brilhando Aí só que a gente tava enchendo o saco Querendo ficar no colo dela Ela pegou a Isis, eu acabei de arrumar o banheiro E acabei de arrumar a cozinha Depois disso, ela viu o carrinho dela Tá, gente? E agora Minha mãe deu banho nela Eu já vesti ela Ela já tá aqui no chão já Mexendo nas coisas Né? Tá aqui já Futucando E agora eu vou guardar a roupa Tá bom? E é isso E agora você sai daí Menininha Olha só Mexendo em tudo Olha, meu Deus Que arteira Dá licença Vai moscar o dedinho Dá licença Vai moscar o dedinho Não pode Não pode Não, não, não Vai de andar Andar Como é que anda? Vai de andar, vai? Vai de andar, vai de andar Vai de andar, vai de andar Vai de andar, vai de andar Resolver do canal Enfim Tem que resolver tudo Não sei o que eu vou fazer Enfim Vou assistir alguns vídeos no YouTube Que E depois vou acabar De fazer o que eu tô fazendo Então, gente Nossa, tá chovendo muito grande Chovendo muito Calampiando muito Correvejando Nossa Senhora Que Deus abençoe todos nós Ao menos sim Tá voando algumas coisas Que vai fazer o aniversário da Isis Minha relação não é nada Me equivoquei Falando que vai ter vlog todos os dias Porque, assim Vai ser muito corrido, gente Vai ser muito corrido É Então Vlog todos os dias Eu não sei se vai ter Tudo sim Vai ter vídeo Conex Enfim Vai ter Vídeos Estou olhando aqui no notebook Enfim Vai ter vídeo Específico Tipo Ah Botando o rosto nessa folhinha Fazendo Doces Enfim Tudo Entendeu É E é isso E é isso Então Não vai ter vídeo todo dia Tá Não vai ter vídeo de vlog Não vai ter vídeo Em termos diferentes Tudo do aniversário do aniversário da minha filha Eu já passei Eu já passei a limpo Mais quinhentas vezes Mas essa Daí foi a última vez Porque a gente tá na reta final E resolvi fazer tudo caprichadinho Então Dei uma organizada aqui Que eu vou fazer um vídeo gravando É Falando pra vocês Quanto que eu gastei Enfim Como eu fiz a lista de convidados As crianças Enfim Vou explicar tudo direitinho Tá tão bonitinho Gente Tá tão organizada Tá mais organizada Na época de escola Enfim Eu vou ajeitar essa bagunça De caneta Vou comer alguma coisa Vou preparar O mingau Do meu filho Que eu vou deixar pronto E vou ver um pouco de televisão Pra eu ficar aqui Vigilando Por hoje Pararam Então é isso Tô aqui comendo Arroz Feijão com linguiça Adoro Purê E minha maionese Gente É uma maionese Cara Não posso ser a única Comer maionese na comida Tô aqui Assistindo uma série Na Netflix Então gente Acabei de fazer o mingau da Isis Tá aqui dentro Essa panelinha Eu fiz de cremogema O mingau que ela mais gosta de beber Tá Eu fiz duas mamadeiras Caso ela acorde Uma de madrugada E uma de manhã Lavei a louça Tudo bonitinho O fogão tá ajeitadinho Só vou jogar o pano de prato Por cima E aqui nessa panelinha Aqui tem duas Duas colheres de lentilinho Uma de açúcar Eu não vou fazer a pasta agora Porque não sei como a cremogema Vai ficar Se a cremogema Ficar mais Ralinha Essa pastazinha aqui Tem que ficar mais grossinha Se ficar dura Essa daqui tem que ficar Um pouco mais aguada Pra o mingau ficar perfeito Eu vou tampar E aqui tá o Sorvete Que eu vou comer daqui a pouco Tá esperando Descongelar um bocadinho Então meus amores Esse foi o vlog Espero muito Que vocês tenham gostado Então só pra reforçar Mesmo É Não vai dar Igual eu imaginava que ia dar Fazer vlog todo dia Porque Enfim Vai ter uma correria E bom Que eu faço Vídeo específico Tipo Lourencinhas Par Doce Enfim Essas coisas da festa Então é isso Tô aqui deitada Assistindo a série Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo